Fala galera do Global Geek, tudo bem? Fernando aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as primeiras impressões que eu tive do episódio número 1 de O Mando um dorama BL filipino que acabou de estrear mas antes não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações já deixar o seu like maroto para esse vídeo se expandir e ser espalhado para mais pessoas e vamos para o vídeo primeiro de tudo eu queria conversar com vocês porque O Mando era uma série para mim tão aguardada o que acontece, O Mando estava marcado para ser o primeiro dorama BL filipino porém ele entrou em um grande hiato aí justamente pelo fato de que as gravações tinham sido iniciadas antes da pandemia e acabou sendo pausada porque eles tiveram que segurar ali todo o contato social que estava rolando entre os personagens e o Cocó e o Santos iniciou o projeto do Game Boys The Series que eu vou deixar uma análise aqui em cima para você já dar uma conferida se você ainda não viu mas o que me chamou bastante a atenção é que um dos atores que protagoniza essa série, o Alex Dias ele é um grande porta-voz da comunidade LGBT e ele é um cara muito simpático o que pegou bastante foi que o Alex Dias estava compartilhando nas redes sociais dele esse dorama BL com um amor assim e um carinho muito grande ele estava sempre falando desse projeto até mesmo quando voltaram as gravações depois que Game Boys The Series acabou o Alex Dias sempre foi um porta-voz muito forte dessa série e acabou que a narrativa dele, a forma com que ele falava sobre Omando acabou me convencendo bastante que eu deveria dar uma chance e assistir porque realmente teria algum significado a mais ali vamos descobrir se eu estava certo ou se eu estava errado a história máxima de Omando que foi apresentada para a gente no primeiro episódio conta a narrativa de Armando Deputado Júnior interpretado por Cocó e de Santos ou simplesmente conhecido como Mando e a jornada dele de descobrimento da própria sexualidade essa série já mostrou no primeiro episódio que ela possui aí um genesequá diferente porque ela tem uma produção muito bem feita ela tem uma questão ali de narrativa, de expressões lúdicas e até mesmo de comédia muito mais requintada do que várias produções filipinas que a gente vem vendo por aí no YouTube além de Cocó e de Santos no protagonismo a gente também tem o Alex Dias no papel do Barry que é um estudante da universidade e jogador de basquete e também temos a Barbie Imperial que está no papel da Krisha que é uma menina que tem um crush forte ali no Cocó e de Santos toda essa narrativa de Omando vai rolar durante a universidade no período das aulas, no período dos cursos extracurriculares e toda essa narrativa aí vai se desenvolver nos períodos de folga das aulas onde eles vão se encontrar e tudo mais mas eu vou contar a história aqui de uma forma mais geral do que me chamou a atenção no primeiro episódio de Omando bom, logo na primeira cena a gente tem ali uma abordagem muito lúdica do Mando tendo uma narrativa de Príncipe Encantado ele está ali vestido de rapunzel, é super lúdico ele está travestido de rapunzel, ele tem aquela pirucona e aí já começa com umas sacadas muito engraçadas de comédia justamente porque o Príncipe Encantado vem ali na torre e já se faz uma alegoria alegoria são formas de se dizer uma mensagem não direta muito mais interpretativa e a gente tem uma alegoria muito grande aqui da rapunzel sair da torre com o cocói de santo sair do armário todos os primeiros minutos dessa série é justamente essa narrativa da rapunzel e o Mando esperando o Príncipe Encantado dele porém, logicamente, durante todos esses pensamentos a gente vai vendo ali uma certa indisposição dele com a descoberta da sexualidade ele ainda não se aceita e ele está ali justamente lutando contra os desejos mais íntimos dele uma das coisas que eu achei bem interessante é que além do fato de ter uma carga muito pesada de comédia e uma forma legal de se fazer isso uma forma bem lúdica assim que explora essa questão do humor que não seja totalmente escranchado nem sem requinte a gente também já é apresentado logo de cara a um detalhe muito importante e muito pesado em relação ao Barry, o Príncipe Encantado porque quando ele vai dar a mão pro seu rapunzel, o Mando ele acaba mostrando uma cicatriz que ele tem no pulso e a gente que está mais acostumada e a gente tem um pouco mais de maturidade a gente sabe que esse tipo de cicatriz no pulso tem uma carga muito grande isso pode ser decorrência de depressão isso pode ser decorrência de tentativa de suicídio são questões bem delicadas que a gente tem que prestar muita atenção mas eu acho muito interessante porque mesmo ao decorrer do episódio todo e provavelmente da série onde o Alex Dias vai começar sendo apresentado, o Barry vai ser começado a ser apresentado como um personagem super bonitão gostosão, malhado, hipersexualizado ele não é um objeto ele já deixa um gancho ali pra gente entender que existe muito mais a ser contado sobre esse personagem do que simplesmente o fetiche do corpo simplesmente que ele seja um objeto sexual isso já marcou pra mim bastante um detalhe porque eu cheguei a relevar um pouco a questão da objetificação dele justamente aguardando essa premissa que vai contar um lado mais humano desse personagem aí a gente tem ele acordando, né? daquele sonho encantado da Rapunzel ele aí começa a se questionar em relação à sexualidade ele perde a hora, sai correndo e aí a gente já tem ali um fanservice gigantesco porque ele mora provavelmente numa república tem os meninos brincando, um tá de toalha, o outro vai lá, arranca a toalha dele fica peladão lá e aí o mando desce bem na hora e já dá uma olhada pra isso e aí a gente já consegue fazer alguns paralelos aqui justamente com a descoberta da sexualidade na adolescência, né? porque a gente sabe desses hormônios todos fervilhando aí e a gente sabe que provavelmente adolescente que tá se descobrindo sexualmente vê sexo em tudo e é muito engraçado porque eu até fiz uma anotação dando risada lá quando eu tava assistindo esse episódio que o mando é realmente extremamente sedento pela coisa ele fica extremamente chocado quando ele vê aquela cena do rapaz pelado e aí já tem uma dinâmica ali tem alguns quesitos bem interessantes que quebram bastante paradigmas de machismo quando dizem, por exemplo, que passa um rapaz claramente homossexual durante essa cena toda que tá acontecendo ali da nudez e ele fala cara, não é porque eu sou gay que eu quero alguma coisa com vocês e isso é um negócio bem interessante também porque quebra um pouco desse paradigma aí desses homens héteros que acham que todo homem gay tem algum tipo de vontade de se relacionar com ele e quebra toda essa expectativa aí que o povo põe em cima de corpo e essas coisas todas bom, ele tá atrasado, sai correndo ali vai pra faculdade e ele acaba dando um encontrão no Barry se trombando e derrubando todos os materiais lógico que esse rapaz aí ele é muito diferente do que a gente tava esperando pra um jogador de basquete machista cheio de preceitos e tudo mais ele é super gentil com o mando ele pede desculpa por ter trombado nele ele acaba quebrando a bombinha de asma do mando e aí na hora que ele vai tentar entregar essa bombinha quebrada pra ele ele nota de novo a cicatriz no pulso e aí ele começa a se questionar se aquele realmente era o príncipe encantado que tava nos sonhos dele é muito interessante porque toda abordagem ali que o Barry tem com o mando é super gentil ele acaba sendo até um pouco ignorante com o rapaz o mando sendo ignorante com o Barry e ele sai correndo ali deixa a bombinha com o cara e vai lá pra audição da peça Romeo e Julieta o mando é um estudante de comunicação em massa e ele tá ali fazendo papel pro teatro da universidade a gente tem ali uma expectativa de audiência dos alunos pra tentar interpretar os papéis e tudo mais o mando chega lá e interpreta o Romeo com uma atuação bem engraçada e bem amadora eu achei assim bem justo justamente pelo ambiente da faculdade mas é bem interessante porque aí ele acaba ganhando papel e todo o decorrer da história vai se embasar em cima disso já nessa cena do teatro a gente é apresentado a Barbie Imperial a personagem da Kirsha que ela é uma menina que tá conversando por mensagens com o mando e ela tem um crush bem declarado nele só que aí também a gente é apresentado ao fato de que o mando parou de responder ela sem justificativa nenhuma mas provavelmente a gente já imagina que seja com relação a sua orientação sexual e a sua confusão em relação ao que ele realmente deseja só que também essa menina aí ela é bem incisiva e ela não vai desistir do garoto também somos apresentados aos personagens secundários que são os amigos do mando um é uma Poc maravilhosa totalmente louca que já vai dando dicas pra ele sobre encontros no Grindr e esse tipo de coisa e a outra é uma amiga um pouco mais séria que a gente ainda não tem muita informação sobre ela logo mais depois da audiência eles vão comer bolinhos de peixe numa barraquinha de comida e aí ele acaba encontrando o Barry novamente e aí cara é muito engraçada a forma com que ele olha pra esse rapaz porque é um desejo que nos faz lembrar muito do período da adolescência e justamente essa questão dessas paixões desenfreadas que a gente tem com idealizações ele fica olhando o rapaz tomando suco e tudo mais e fica babando e eu me mato de dar risada com aquela cena dele comendo os bolinhos se sujando todo aí o outro menino vai lá atrapalhar o momento dele de apreciação e ele vira a mão na cara do amigo e eu acho isso extremamente engraçado eu achei muito divertido essa série, de verdade por mais que a abordagem dela não seja, assim, totalmente inovadora a forma com que conta essa descoberta de sexualidade me pareceu extremamente original, assim e muito bem produzida e muito bem atuada essa série é bem estruturada sobre os devaneios e surtos do Mando em relação à sexualidade dele e a gente vai acompanhando aí no primeiro episódio toda essa dificuldade dele de se aceitar, de se entender de aceitar que ele tá realmente apaixonado e a coisa ali vai maturando de uma forma com que você vai vendo que ele vai começando a entender que ele realmente tá nutrindo sentimentos por esse atleta eu acho muito engraçado também aquela cena que ele tá com uma máscara que ele ficou extremamente engraçado e ele tá stalkeando o Mando no Instagram e aí ele acaba seguindo, né ele vai lá e fala eu vou dar uma chance, vou seguir ele e o rapaz segue ele de volta e aí já rola toda aquela apaixonite aquele devaneio é muito bonitinho, de verdade ele tá tentando seguir o coração dele independente das expectativas, principalmente, que o pai dele tem com ele porque diz lá que ele é o Armando Deputado Júnior que ele é um homem de verdade que ele vai ter uma família e que ele vai se relacionar só que assim, gente, vamos deixar claro, né pra você ser um homem hétero, um homem gay você é um homem de verdade não tem essa palhaçada toda e eu acho que essa série vai justamente vai trazer essa conversa esse diálogo, essa desconstrução em cima desses paradigmas eu acredito que, bem diante de tudo que eu vi nos Doramas BL das Filipinas vai rolar aí um momento com o pai vai rolar um momento de aceitação eu tô muito ansioso pros próximos episódios e eu queria deixar um ponto aqui bem claro que o que me incomodou no primeiro episódio de O Mando foi realmente a hipersexualização do Barry eu acredito que ele esteja mostrando pra gente dentro de uma narrativa pra preparar a gente pra um momento de desconstrução ele vai transformar o Barry num objeto sexualizado um cara super saradão um cara super atraente ele vai mexer com esses desejos do Mando ele vai apresentar pra gente uma visão extremamente estereotipada pra nos preparar pra uma desconstrução no futuro ele vai trazer aí nos próximos episódios eu acredito bastante uma visão muito mais humana desse rapaz que é todo bonitão e todo sensual mas me incomodou um pouco no primeiro episódio justamente a gente ter um excesso de hipersexualização eu acho que isso é muito condizente com a proposta de imagem que o Alex Dias tem ele é realmente um influencer de fitness, de corpo eu acho que isso vai mostrar exatamente pra que ele veio mas esse cara tem toda a chance do mundo de se provar ser muito mais do que só um rostinho e um corpinho bonito como foi o caso do Tony Labrusca em Hello Stranger, por exemplo que também é mais ou menos ali no mesmo padrão mas ele mostrou ser muito mais do que só um rostinho bonito na série e eu acredito que o Alex Dias vai fazer a mesma coisa e vai dar um tapa na cara desse povo aí que tá achando que essa série vai ser só um fanservice puro porque O Mando é uma série bem produzida de um estúdio grande, de um estúdio bem estruturado que com certeza vai passar pra gente uma mensagem alá Gaia Sá Película, alá Hello Stranger e muito menos em relação a só corpo e sexualização vale lembrar também que O Mando não está disponível no YouTube essa é uma série aí que tá saindo por uma plataforma de streaming específica lá das Filipinas e até o apresado momento eu não encontrei essa série com legendas em português no YouTube mas eu assisti ela pelo Lian Hua Fan Sub se vocês quiserem dar uma procurada lá é só correr porque o episódio já está disponível em português bom, essas foram as minhas primeiras impressões aí do primeiro episódio de O Mando como que a narrativa me pegou como que foi que eu enxerguei tudo isso vale ressaltar alguns pontos aqui bem interessantes como trilha sonora, filmografia essa aqui é uma produção filipina de ponta ela é uma produção filipina que tem muito a oferecer e eu acho que ela vai aí nos trazer grandes surpresas daqui pra frente eu tenho um carinho muito especial por O Mando porque eu acho que essa série tem um valor muito grande principalmente pro queridinho do Alex Dias eu acho que o Cocó de Santos também vai se entregar de cabeça na divulgação dessa série e eu acho que ela vai trazer uma mensagem muito positiva por isso eu recomendo pra caramba que se você ainda não assistiu dê uma chance a essa série e acompanhe comigo os próximos episódios pra gente ir batendo um papo eu vou tentar trazer mais reviews aí do que vier acontecendo nas próximas semanas não garanto nada, mas eu prometo que eu vou tentar espero que você tenha gostado desse vídeo se você concorda com as minhas opiniões já deixa aqui embaixo nos comentários e se você não concorda, eu esqueci de alguma coisa se você acha alguma coisa diferente compartilha aqui comigo porque eu realmente quero conversar com a galera que tá assistindo O Mando não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho pra receber as notificações e a gente se vê até a próxima tchau, tchau